Nos interessa muito saber que horário você prefere. Você gostaria que o programa permanecesse às 19h? Você gostaria que a gente pulasse pras 18h, antecipasse um horário? É só mandar pra gente ali no setor de pesquisas do Caxa Preto, que é arroba brunobarreto93. Sempre lembrando que a sua opinião, na verdade, não interessa. Não, não interessa. Você vai dizer pra nós tudo, mas não interessa. Quem vai decidir vai ser eu, o Pedro, o Arthur e o Barreto. O Barreto tem como colocar uma enquete, ele não tem? Tem, né, Barreto? Você tá gostando das seis? A pergunta é a seguinte, qualquer coisa que tu pergunta pra um consumidor de conteúdo, ele não quer mexer em nada. Sim. Ele não quer mexer. É, pode ser. Muitas vezes... Ele não quer mudar o horário. É só pra saber, né? Ele não quer um novo integrante. Ele não quer que ninguém saia. Não quer. Ele não quer que mude o logo. Não gosta. Ele não quer. Ele quer aquilo ali. Porque ele tem medo de perder, ele acha que a mudança... Mas depois ele se adapta. Porque ele não tem o que fazer. Exato. Exatamente. Exatamente. Então essa enquete vai dizer, não, eu quero a sete. Vai interessar? É, não sei se vai. Tem a sete, vai interessar pra vocês? Olha ali, ó. Dezenove, setenta... Obrigado. Tá, mas tá um minuto. Foram três pessoas. Tem quarenta votos apenas. Três pessoas votaram. Deixa, deixa ter mais votos. Deixa mais um pouquinho aí. Daqui a pouco a gente dá uma olhada pra ver se as pessoas... A gente tá estudando botar as dezoito horas. Já aumentou ali, ó. Porque a gente quer ter mais noite com... Com as nossas amantes. Com as amantes. Com as amantes, com os filhos. Exatamente. Com os esposos. E eu quero ter uma hora a mais pra chegar em casa e ficar chateado, depressivo. Que é uma questão, né? Tô me sentindo muito solitário. Há quanto tempo? Apenas três meses. Ah, não. Então tá bom. Exatamente assim. Dizem que é o tempo que leva, né? Que é três meses que você precisa, né? Pra atravessar toda a questão ali, né? Depende. As etapas, né? Depende. Você sabe quais são as etapas, né? As etapas do luto, né? Vamos ver. As etapas do luto é... Negação, né? Primeiro você nega, né? Depois você sente raiva. Depois você barganha seus sentimentos, né? Você tem a barganha. Aí você tem a depressão, que é quando você entra no fundo do poço. Porque é onde eu tô agora, né? Nesse momento eu tô no fundo do poço. E em seguida tem a aceitação. Porque é quando você aceita a sua situação e segue adiante. E aí vai. Exatamente. Mas é o mais difícil de conseguir, né? Exatamente. Aceitação. Exatamente. Vocês foram ver o filme do Marcos? Fomos. Infelizmente não consegui. Eu tava lá no backstage, né? Fiz a questão ali, trabalhei. Fui extra. Vocês não me viram? Fui o... Eu não fui, né? Você não foi? Você já recebeu o link, né? Você viu no Intrímio? Eu li, não. Eu recebi o link que tinha... Aliás, deu uma cagada no link. Foi maravilhoso. Foi o seguinte. Eu falei o horário que... Bom, pra quem não sabe, as distribuidoras entregam pra jornalistas alguns filmes antes. Será que já tá no My Family? Acontece com a Netflix, blá 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 blá. Não, acho que não tá ainda. Começou hoje no cinema. Não é tão ágil assim. Ah, olha. E aí é o seguinte. Aí tinha um horário pra ver. E aí a distribuidora falou assim pra mim. Assim, olha. Tu tem das 18h às 23h pra ver. Tá? GMT. GMT. 18h, 23h, GMT. Ah, sim, é... Greenwich. É Greenwich. 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 Aí o seguinte. Aí eu fui lá ver às 10h da noite. Game of. Tu tem que começar naquele horário. Pode acabar depois, senão não tem problema. Já tinha estourado o meu link. Tinha estourado o link. Estourou o link. Por quê? Estourou o link. Por quê? E aí eu vi que era GMT e o Brasil é menos 3 GMT. E é bom o filme? Tu gostou? Maravilhoso. Ele tá com uma nota 2.9 no adorocinema.com. Tá muito baixa. De quanto? Não, mas aqui vai até 5, não sei, né? De quanto? Vai de 0 a 5. Ah, tá. Mas é muito legal o filme. Tava bem legal lá, pré-estreia lá. Emocionante, né? Do caralho. Foi bem legal, foi bem legal. O filme não é a vida do Pi Angels, né, cara? É a vida de um... Da história do Papai é Pop. Mas o filme tem um detalhe nele. Eu sei como é. Tem uma guinada no filme que bota o filme no outro patamar. Não tô certo? É verdade. É um algo que acontece e tu não espera. Quando tu falou a primeira vez, eu fiquei esperando a... Mas é muito claro, né? É muito claro o que tu falou assim. Quem é que interpreta o Alcemar? O Alcemar é um cara que... É o Leandro Rassun. Não, é o... É o cara aquele da... É o cara do colega dele. O cabeludo. O cabeludo aquele. Você sabe que a gente já tá... E na pré-estrela ele falou isso. Vocês vão ver que o ator tal, 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 tal é um pouco de Porã, é um pouco de Potter que não tá aqui presente, um pouco de Pedro Maniota. Ele falou na pré-estrela do microfone, ele falou isso. Que é o amigo que dá a vida pro amigo, né? É esse cara. Vamos beber. Claro. Vamos fazer as coisas, né? Vamos beber, vamos sentar a coisinha. Vamos se babar. Vamos dar um cavalinho de pau nessa praça agora. Exatamente. Entra na frente do padre Asilo Cacique, tem toda aquela parte ali. Padre Asilo Cacique. E vamos fazer burnout da Nissan 350 vezes, 12 e meia da manhã. Vamos se drogar. Você sabe que a gente já tá pensando no... Já estamos escrevendo o roteiro do Papai é Pop 2, né? Onde o Lázaro Ramos vira criador de conteúdo, escreve um livro e faz um filme onde ele é interpretado por uma pessoa ruiva. Aliás, o Piangels participa do filme e faz um gol. E faz um gol. Ele faz um gol. E ele tem a frase mais filha da puta do filme. Qual que é? É verdade. Não dá pra falar? Não, fala do ar então pra mim só. Tá, depois a gente fala. Não, fala agora. Não, tu consegue segurar isso aí. Eu não consigo, sou ansioso, cara. Então a gente consegue, vai. Tá, tá aí. Eu iria no cinema só pra ouvir essa frase. Boa, né? É boa. E tá por tudo, né? Já estreou. 800 salas do Brasil. Que legal, velho. A gente convidou o Perno pra vir aqui. Não, a gente não convidou, na real. Não, a gente não convidou. Não convidou, a gente não convidou. Mas no Diracel não viria. Não, não teria nem como, né? Não, não combina, né? Não combina, não combina.